Ela é amada por boa parte dos brasileiros. Tem que ter todo dia, nem que seja um alface com tomatinho, uma cenoura ralada, uma maçã cortadinha ou uma uva cortadinha, mas tem que ter, Nalino. Até quem não gosta muito de salada já entendeu que é preciso consumir verduras e legumes. Todo dia tem que ter verdura verde, inclusive alface. Sim, como muito salada no almoço, na janta. A última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE apontou que o consumo de salada entre os brasileiros cresceu 20% entre os anos de 2002 e 2018. Mas será que o pessoal sabe fazer a salada da forma correta? Pouco sal, pimenta do reino, vinagrinho. Adoro vinagre na salada de alface, por exemplo. No tomate já gosto bastante de limão. E o sal, pega leve ou tem que ter bastante? Ah, é meio termo. Dá uma escorregada de vez em quando, deixa mais salgadinho. Eu gosto mais salgadinho. Sem sal, sem nada? Sem nada. Por quê? Porque eu acho mais saudável. E a higiene? Será que todo mundo se preocupa na hora de lavar corretamente os alimentos? Que a salada é saudável, isso é inquestionável. Mas algumas situações podem torná-la também um perigo à saúde. Por isso, a gente vai conversar com a nutricionista, a Leslie, que vai dar algumas dicas pra gente. A gente tem que começar observando o quê? Ali na compra mesmo, já a qualidade do produto. Tenho também muitas dúvidas sobre a higiene. O que a gente tem que fazer? Me conta. Isso. A gente começa com uma boa seleção do produto. Evita aquele produto que já está deteriorando, que já tem aquela camada preta que é fungo. Então, isso daí já é o primeiro ponto. E a higiene é muito importante e gera bastantes dúvidas. Por quê? As pessoas ficam com medo de utilizar o hipoclorito de sódio, já que utilizam eles pra limpeza da casa. Mas são eles os responsáveis pela limpeza microbiológica, por matar os bichinhos, as bactérias, os micro-organismos. O hipoclorito é aquela água sanitária que a gente conhece. Ela pode ser usada em qualquer produto, tanto na folhagem, quanto no tomatinho, qualquer um desses vale. Sim, é aquele produto mesmo que nós conhecemos e pode usar sem medo, que ele é o mais recomendado. É a danada da água sanitária, sim. Agora, a gente vê aqui que tem dois tipos de água sanitária, né? O que o pessoal costuma errar aí? Então, quando você for comprar, já olha no rótulo se lá está descrito que você pode utilizar pra higienização. Porque se aquela água sanitária tem perfume, outros ativos, aí não pode. Ela não é recomendada. Tem situações, Leslie, onde as pessoas têm comido a salada e têm reclamado de mal-estar. O problema não é a salada. O problema não é a salada. O problema é de como está a saúde intestinal dessa pessoa. Quando a pessoa faz a ingestão da salada e tem aquele abdômen distendido logo em seguida, ela precisa buscar ajuda pra fazer o tratamento desse intestino. Leslie, sobre a tábua. Primeiro, vou te perguntar, a tábua de madeira, ela não é aconselhável? Não, ela não é aconselhável porque ela acumula muitos fungos. E as tábuas precisam ser higienizadas. Inclusive, pode utilizar o hipoclorito de sódio, a forma correta. E aqui eu tô vendo que você tem duas. Por quê? É importante a gente separar e identificar essas tábuas. Vamos supor que você higienizou os vegetais da forma correta, com hipoclorito, depois enxagou na água. Aí você pegou a tábua e cortou uma carne crua que está contaminada. Só que essa carne vai sofrer a cocção, a alta temperatura e não vai te fazer mal. Vai matar as bactérias que estavam lá. E depois, nessa mesma tábua, você pegou os vegetais que você já higienizou e utilizou essa tábua pra processar esse alimento, que não vai a alta temperatura. Essa salada pode te causar mal, porque essas bactérias da carne pode passar pra ela e multiplicar. Leslie, aqui você fez uma salada lindíssima, com várias folhagens, tem fruta também, a uva, tomatinho, brotos. Agora, comê-la assim, seca, realmente não é muito agradável. Tem como deixar melhor? Deve deixar ela melhor. Com temperos, em feiras livres nós encontramos uma variedade, orégano, salsinha, chimichurri. E também, pra deixar ela mais molhadinha, nós podemos utilizar um molho mais natural de iogurte com maracujá, ou esse aqui que eu falo que é um molho coringa, que é limão, azeite e sal. E só despejar. E só despejar. Essa daqui é uma salada ideal pra quem realmente tá preocupado ali com a saúde. Isso. É uma salada que tem uma grande variedade de cores, isso é importante. Tem uma variedade de textura, que também torna essa salada mais saborosa, igual a cenoura crua. E uma variedade de sabor, que é o sabor de contraste, que no caso é a fruta. Uva, manga, morango, melão, abacaxi, né? Combina muito com salada. Não mais só se jogar na saladinha, que vai ter uma vida mais saudável, né? Claro, tudo com moderação. Isso. O que é uma dica que eu gosto de dar bastante? Não precisa de você comer só a salada. Você pode, na sua refeição, fazer uma refeição completa. Come a salada, come o arroz, come o feijão. Se você quer emagrecer, opta por carnes mais brancas, porque dessa forma você vai ficar saciado pra não pecar no lanche da tarde. Porque muitas pessoas também, na hora do almoço, querem comer só a saladinha com grelhado pra na hora da tarde comer aqui tandinho, biscoito de queijo, pão de queijo, que realmente é uma delícia. Só que isso aí pode atrapalhar você chegar ao seu objetivo. Música 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 Música